Ô, Nakamura, preste bem atenção nesta próxima reportagem. Adivinha o que foi apreendido? Para com essa música, rapaz! 195 quilos de maconha. Maconha. Não é erva medicinal. Não é ervas de tempero. Ervas. Você tempera a comida assim, Ricardinho? Joga ervas assim? E o sal também? Rapaz, estão grumetizando tudo, né? 195 quilos de maconha, tá bom? Rapaz do céu, é droga, hein, bicho? Essa apreensão aconteceu pela Polícia Rodoviária Federal lá na BR-158. Jean Martins. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das oito horas da manhã de ontem, quarta-feira, equipes da PRF, Polícia Rodoviária Federal, seguiam pela BR-158, quando na altura do quilómetro 94, avistaram um veículo GM Corsa Windy, de cor azul, saindo de uma estrada de terra, na rotatora que dá acesso à cidade. Ao avistar as viaturas, o motorista freou bruscamente, levantando suspeita aos policiais. Por esse motivo, foi iniciada a abordagem. Quando as viaturas se aproximavam do carro, o condutor e passageiro desembarcaram e saíram correndo, sentindo a fazendas. Ao se aproximar do veículo, os agentes avistaram grande quantidade de maconha. Os policiais iniciaram, então, ali um acompanhamento a pé, sendo que o condutor do veículo conseguiu fugir. Mas o passageiro foi alcançado pelos policiais e recebeu aí voos de prisão, sendo identificado como um homem de 28 anos. Questionado, o mesmo disse que receberia a quantia de dois mil reais para transportar a droga de Campo Grande até aqui a cidade de Paranaíba. O veículo, o autor e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba. No total, foram apreendidos 204 tabletes de maconha, totalizando 195,300 gramas. O homem de 28 anos foi autuado por tráfico de drogas. De Paranaíba, Jean Martins.